Como é crescer em um mundo que constantemente te nega espaço, de onde eles vêm, de Jefferson Tenório, nos convida a embarcar na história de Joaquim, um jovem negro de Porto Alegre, que luta por pertencimento em uma sociedade repleta de desafios. A cada página, vemos o confronto entre as aspirações de um futuro melhor e as cicatrizes de um passado que ainda machuca. Venha conhecer a história de Joaquim, onde realidade e resistência se entrelaçam. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, que vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do podcast. O livro acompanha a vida de Joaquim, um personagem introspectivo e marcado pelo peso das dificuldades e da ancestralidade. Desde a infância, Joaquim cresce em um contexto difícil, marcado pela pobreza e pelo racismo. Com o passar dos anos, ele decide enfrentar esses obstáculos ao ingressar na universidade, onde passa a experimentar um novo tipo de exclusão, ser um dos poucos alunos negros em um ambiente majoritariamente branco. Tenório usa uma narrativa envolvente e profundamente sensível para explorar a solidão e as dúvidas que Joaquim enfrenta. Por meio das reflexões do protagonista, acompanhamos o desenvolvimento de um jovem em busca de sua identidade. A complexidade emocional do personagem é reforçada pelas memórias de sua avó e dos momentos vividos no terreiro de Umbanda, onde se conectava com suas raízes e encontrava um espaço de aceitação e compreensão. A relação de Joaquim com sua avó é central na trama, pois ela representa uma conexão poderosa com sua herança cultural e espiritual. Os momentos no terreiro, em que ele observa os rituais e se envolve com os orixás, são descritos com um tom poético e reverente, destacando a importância da espiritualidade e da ancestralidade na formação de sua identidade. Ao longo do livro vemos também os desafios que Joaquim enfrenta em seus relacionamentos, seja com Elisa, sua namorada, ou com amigos que, mesmo inconscientemente, reforçam estereótipos e preconceitos. A narrativa de Tenório nos faz refletir sobre como o racismo é presente de maneira sutil, mas profundamente enraizada nas interações cotidianas. A prosa de Tenório é rica em detalhes e transmite uma realidade palpável e crua. A linguagem é acessível, porém densa, com passagens que despertam um profundo senso de empatia e indignação. Ele constrói um retrato vívido da juventude periférica, e cada capítulo nos aproxima mais da realidade de Joaquim, um jovem que tenta construir um futuro diferente, mas que, muitas vezes, se sente esmagado pelo peso da discriminação e da desigualdade. Em síntese, de onde eles vêm é um relato comovente e necessário, que nos faz questionar até que ponto as estruturas sociais e culturais permitem ou limitam o desenvolvimento pessoal e a liberdade de ser. Jefferson Tenório cria um personagem complexo e memorável, cujo trajeto ecoa a luta por dignidade e espaço para se existir plenamente. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!